O sol já vem vindo e eu não dormi Fiquei te esperando aqui, tentando salvar meu coração Repém da solidão, lerei, 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 lerei A noite inteira eu chorei, lerei, 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 lerei O que sofri só eu sei Ah, 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 ah Começa as juras de amor, lembra o que ouvi de você Será que meu tio me enganou? Juro que não quero crer Leleirei, 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 leirei A noite inteira chorei Leleirei, 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 leirei O que sofri só eu sei Vem logo e diz pra mim Que me une e que não vai me abandonar Diz que não é o fim, que esse amor é pra valer Que eu posso acreditar A noite inteira eu chorei, leirei, 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 leirei O que sofri só eu sei, leirei, 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 leirei A noite inteira eu chorei, leirei, 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 leirei O que sofri só eu sei, leirei, 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 leirei A noite inteira eu chorei Que lindo calypso, Joel! É, amor perfeito, Michelle! Então vamos cantar! O sol já tem vindo, eu não dormi Fiquei te esperando aqui, tentando salvar meu coração É feio da solidão, leirei, 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 leirei A noite inteira eu chorei, leirei, 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 leirei O que sofri só eu sei, leirei, 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 leirei Como essas enxurras de amor Lembro que eu vi de você Será que mentiu, me enganou? Juro que não quero crer Leirei, 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 leirei A noite inteira eu chorei, leirei, 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 leirei O que sofri só eu sei, leirei, 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 leirei A noite inteira eu chorei, leirei, 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 leirei O que sofri só eu sei, leirei, 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 leirei Ah, 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 ah Não, não faz assim amor, não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agi assim, eu jamais faria assim Se eu fizesse, você saberia Não, não faz assim amor, não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agi assim, eu jamais faria assim Se eu fizesse, você saberia Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Não, não faz assim amor, não me deixe por favor O que estão falando é mentira Eu jamais agi assim, eu jamais faria assim Se eu fizesse, você saberia Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer que eu te amo demais Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais Sem você eu não sou nada 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 Tive um sonho muito louco E nesse sonho encontrei A lupada mágica de Aladim Mil e uma noites eu estava ali Num conto de fadas Tapetes voavam a me rodear Era tão bonito, não quis acordar Tinha algo a fazer Queria despertar o gênio E os meus sonhos realizar Então a lâmpada esfreguei Gênio da lâmpada Tenho três pedidos pra realizar Quero um homem rico, tem que ser super bonito Muito carinhoso e não esqueça Tem que me amar Gênio da lâmpada Tenho três pedidos pra realizar Quero um homem rico, tem que ser super bonito Muito carinhoso e de quebra Tem que me amar Quando a mão perfeita Vive um sonho muito louco E nesse sonho encontrei A lupada mágica de Aladim Mil e uma noites eu estava ali Num conto de fadas Tapetes voavam a me rodear Era tão bonito, não quis acordar Tinha algo a fazer Tinha algo a fazer Queria despertar o gênio Nos meus sonhos realizar Então a lâmpada esfreguei Gênio da lâmpada Tenho três pedidos pra realizar Quero um homem rico, tem que ser super bonito Muito carinhoso e não esqueça Tem que me amar Gênio da lâmpada Tenho três pedidos pra realizar Quero um homem rico, tem que ser super bonito Muito carinhoso e de quebra Tem que me amar Amor perfeito Tem que me amar Milhas e milhas estou distante Do seu olhar Nós temos as fantasias Me ligue Que a gente pode brincar Milhas e milhas estou distante Do seu olhar Nós temos as fantasias Me ligue Que a gente pode brincar Eu quero enamorar Me dá um amor Me fale de amor E tem sonhos pelo ar Me dá um amor Quando a gente faz amor Eu quero enamorar Me dá um amor Me fale de amor E tem sonhos pelo ar Me dá um amor E a gente faz amor Só te ouvir sua voz Eu sinto o mar, refio Fico lembrando de nós Juntinhos, meu corpo fica Só te ouvir sua voz Eu sinto o mar, refio Fico lembrando de nós Juntinhos, meu corpo fica a mil Ahá, ahá, eu quero namorar Tentar um alô, me fale de amor Ahá, ahá, tem sonhos pelo ar Tentar um alô, hoje te faz amor Ahá, ahá, eu quero namorar Tentar um alô, me fale de amor Ahá, ahá, tem sonhos pelo ar Tentar um alô, que a gente faz amor Mesmo por telefone o nosso amor Me dá prazer Parece que estou perto de você Ihê, ei, 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 ei Ahá, ahá, eu quero namorar Me dá um alô, me fale de amor Ahá, ahá, tem sonhos pelo ar Me dá um alô, que a gente faz amor Ahá, ahá, eu quero namorar Me dá um alô, fale de amor Ahá, ahá, tem sonhos pelo ar Me dá um alô, a gente faz amor Como me orientar Se o tempo todo eu só penso em você Não consigo te falar Vai ser que um dia você vai saber Eu vivo juntando palavras Fazendo poemas com essa paixão Boca pra te conquistar Entrar no seu coração Tudo que eu quero é dizer Te amo E te beijar quando eu te chamo Mas a coragem não vem Eu choro É tão difícil te amar Não sei da minha vida O que será? Você sabe quem eu sou A gente já parou pra conversar Um abraço até rolou Você pediu pra eu me controlar Depois desse papo Mais um contato E o meu coração enlouqueceu Louca pra te namorar Louca por um beijo teu Tudo que eu sou Tudo que eu quero é dizer Tudo que eu quero é dizer Te amo E te beijar quando eu te chamo Mas a coragem não vem Eu choro É tão difícil te amar Eu sei da minha vida Então o que será É tão difícil Mas não vai ser sempre assim Um dia tudo isso vai mudar Você vai gostar Você vai gostar de mim E o que eu quero você vai me dar Talvez não se lembre Mas você me disse pra eu nunca desistir Que Deus ia me ajudar E que tudo eu ia conseguir Tudo que eu quero é dizer Tudo que eu quero é dizer Te amo E te beijar quando eu te chamo Mas a coragem não vem Eu choro É tão difícil te amar Eu sei da minha vida o que será Eu sei da minha vida o que será Te amo Te amo Te amo Te amo Eu conto as horas, meu amor, que se passam Se vem a noite eu durmo e acordo querendo te ver Já faz tanto tempo, meu amor, vem matar minha saudade O meu coração já não tá mais aguentando, tá querendo você Só quero te amar, você sabe que eu sou louca por você Só quero te amar, sem medo de te perder Só quero te amar, você sabe que eu sou louca por você Só quero te amar, sem medo de te perder Meu amor, meu amor Tanto amor perfeito Eu conto as horas, meu amor, que se passam Se vem a noite eu durmo e acordo querendo te ver Já faz tanto tempo, meu amor, vem matar minha saudade O meu coração já não tá mais aguentando, tá querendo você Só quero te amar, sem medo de te perder Só quero te amar, você sabe que eu sou louca por você Só quero te amar, sem medo de te perder Só quero te amar, você sabe que eu sou louca por você Só quero te amar, sem medo de te perder Só quero te amar, sem medo de te perder Só quero te amar Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Nas minhas fantasias você é real Faço dos meus desejos um amor perfeito E o meu prazer sentir você perto de mim Escuto de você, minhas juras de amor Me faz viajar, me faz enlouquecer Pensa que o paraíso é feito pra nós dois Me faz enlouquecer Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Amor perfeito Nas minhas fantasias você é real Faço dos meus desejos um amor perfeito E o meu prazer sentir você perto de mim Escuto de você, minhas juras de amor Me faz viajar, me faz enlouquecer Pensa que o paraíso é feito pra nós dois Me faz enlouquecer Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Quero um abraço, um amasso, meu amor, se eu faz Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Quero um abraço, um amasso, meu amor, se liga Sempre te encasso, se eu te acho, vivo o amor, se eu faz Se eu te acho, vivo o amor, se eu te acho, vivo o amor, se eu te acho Vida, cansei da solidão, me traz o meu amor, aonde estará Quem sabe, em meio a multidão, olhando para mim, aqui neste lugar A vida diz onde está, eu preciso encontrar, meu sonho, quero realizar Vida, faz um favor, vai buscar meu amor, meu sonho, quero realizar Vida, vai buscar Anda com o perfeito Vida, cansei da solidão, me traz o meu amor, aonde estará E sabe, em meio a multidão, olhando para mim, aqui neste lugar A vida diz onde está, eu preciso encontrar, meu sonho, quero realizar Vida, cansei da solidão, me traz o meu amor, minha vida Vida, faz um favor, vai buscar meu amor, meu sonho, quero realizar Vida, vai buscar Vida de conquistar, eu preciso encontrar Meu sonho quero realizar Vida faz um favor, vai buscar meu amor Meu sonho quero realizar Vida diz onde está, eu preciso encontrar Meu sonho quero realizar Vida faz um favor, vai buscar meu amor Meu sonho quero realizar Vida vai buscar Eu quero te encontrar Noite e lua Amar você Sentir teus braços me aquecer Eu quero te encontrar Noite e lua Amar você Sentir teus braços me aquecer Me queimar com esse fogo da paixão Me ferir com essa louca sedução Sem poder, mas fugir do encanto seu Foi na beira do mar Quando eu te conheci Que eu descobri que meu amor era só seu Foi na beira do mar Quando eu te conheci Que eu descobri que meu amor era só seu No mar, amor, 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 Quero te encontrar, noite e luar Amar você, sentir teus braços me aquecer Me queimar com esse fogo da paixão Me ferir com essa louca sedução Sem poder, mas fugir do encanto seu Foi na beira do mar, quando eu te conheci Que descobri que meu amor era só seu Foi na beira do mar, quando eu te conheci Que descobri que meu amor era só seu No mar, amar amor você 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 No mar No mar, amar amor você No mar 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 Como é bom Saber que alguém te ama Me ama Dividir Todo o calor dessa chama Me chama Tô com a corda toda Eu quero me espalhar Deixa tudo acontecer Deixa tudo acontecer A noite já chegou Deixa o dia arraiar Deixa tudo acontecer Deixa tudo acontecer Deixa acontecer Eu vou Tomar Tomar Um torre de amor Eu vou Tomar um torre de amor Eu vou tomar um porre de amor Eu vou tomar um porre de amor Esse som é amor perfeito Sonar o amor perfeito Sonar o amor perfeito Como é bom saber que alguém te ama Me ama Dividir todo o calor dessa chama Me chama Tô com a torta toda, eu quero me espalhar Deixa tudo acontecer A noite já chegou Deixa o dia arraiar Deixa tudo acontecer Deixa acontecer Eu vou tomar um porre de amor 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 O que é que eu faço? Devoçada na janela Esperando a hora de você chegar Já passei a tarde inteira escolhendo roupa Pra ficar bonita só pra te agradar Tudo eu faço pra chamar sua atenção É de camisola, já vou te esperar Deixa você logo arranjar uma confusão Diz que está cansado e dorme no sofá Eu não aguento mais essa situação Não há mais condição de me calar Fiquei longe de mim Agora eu falo sim E você vai me ouvir Ou vai me matar Onde se escondeu Aquele louco amor Que você me jurou Só pra me enganar Nem tente responder Não quero mais saber Eu odeio você Vou embora Amor perfeito Amor perfeito Se roubou o meu amor e me usou Escarrizou e me deixou na solidão Mesmo assim eu me dei toda pra você O amor é esse que faz mal meu coração Eu vou chorando e tenho que chorar baixinho Pra você não ouvir você Não me bater E ninguém pode me livrar dessas pancadas Não posso ver ninguém Ninguém pode me ver Eu não aguento mais essa situação Não há mais condição De me calar Fiquei longe de mim Agora eu falo sim E você vai me ouvir Ou vai me matar Onde se escondeu Aquele louco amor Que você me jurou Só pra me enganar Nem tente responder Não quero mais saber Eu odeio você Vou embora Eu não aguento mais Essa situação Não há mais condição Não há mais condição De me calar Fiquei longe de mim Agora eu falo sim E você vai me ouvir Ou vai me matar Onde se escondeu Aquele louco amor Que você me jurou Só pra me enganar Nem tente responder Não quero mais saber Eu odeio você Vou embora A banda Amor Perfeito Tem o prazer de convidar A minha amiga Joelma Da banda Calypso Chega mais Joelma Ah meu amor Olhe em meus olhos Conte a verdade Onde você me esqueceu E o nosso amor se perdeu Pelos caminhos Da nossa história Ah meu amor Eu não queria Eu não queria Acredita Mas faz tanto tempo Que você Não quer me amar Me dá um beijo Me ame como você gosta Não há motivos Pra procurar Outra pessoa Me apunhalando Pelas costas E destruindo Nosso amor E deixando em mim Essa saudade Eu quero te amar Só mais uma vez Sentindo o gosto Do teu corpo em mim Se quer me deixar Me deixa de vez Mas não me mate Pouco a pouco assim Eu quero te amar Só mais uma vez Sentindo o gosto Do teu corpo em mim Se quer me deixar Me deixa de vez Mas não me mate Pouco a pouco assim Ah meu amor Eu não queria Acredita Mas faz tanto tempo Que você Não quer me amar Me dá um beijo E ame como você gosta Não há motivos Pra procurar Outra pessoa Outra pessoa Me apunhalando De vez Mas não me mate Mas não me mate Pouco a pouco assim Eu quero te amar Só mais uma vez Só mais uma vez Sentindo o gosto Do teu corpo em mim Se quer me deixar Me deixa de vez Mas não me mate Pouco a pouco assim Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Tô louca por você Me deu vontade De beijar a sua boca De te deixar maluco Se jogar aqui Me namorar Sem roupa Um lucifop É coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você Vovar a minha fera Você tá com tudo sim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você Vovar a minha fera E me não te seguirei Vem pra cima De ver se eu fizer Entre o que quiser Se pedir pra você É melhor te segurar Vou pra cima de você Fazer de tudo o que quiser Só pedir pra você Um love, louco, 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 louco Um love, louco, 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 louco Tô louca por você Me deu vontade De beijar a sua boca De te deixar maluco Se jogar aqui Me namorar Sem roupa Um lucifop É coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você Vovar a minha fera Um lucifop É coisa assim Namoro de novela Hollywoodiano É melhor você Vovar a minha fera E me não te seguirei Vem pra cima de você Fazer de tudo o que quiser É melhor se segurar, vou pra cima de você Fazer de tudo o que quiser, só pedir pra você ver E me necessitaria, vim pra cima de você Fazer de tudo o que quiser, só pedir pra você ver É melhor se segurar, vou pra cima de você Fazer de tudo o que quiser, só pedir pra você ver Um hobby louco, um hobby louco, um hobby Um hobby louco, um hobby louco, um hobby E me necessitaria, vim pra cima de você Fazer de tudo o que quiser, só pedir pra você ver É melhor se segurar, vou pra cima de você Fazer de tudo o que quiser, só pedir pra você ver O Robi louco, o Robi louco, o Robi Vem fazer o logo, logo com amor perfeito Do sereno da noite, a lua vem pra me lembrar Desse amor de tão doce, nele me ponho a pensar No moreno que um dia, veio só pra me encantar Ai, 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 saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade, deixa esse amor sossegar Quero ver você, esquecer o dia E como deixou, seu beijo molhado Nunca vi canção, sem melodia e nem carimbó Sem requebrado Nunca vi canção, sem melodia e nem carimbó Sem requebrado Quebra, quebra, noite inteira morena Segura a cintura que eu vou Mal me quebra e me quer toda morena Dança carimbó meu amor No sereno da noite, a lua vem pra me lembrar Desse amor de tão doce, nele me ponho a pensar No moreno que um dia, veio só pra me encantar Ai, 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 saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade, deixa esse amor sossegar Quero ver você, esquecer o dia E como deixou, seu beijo molhado Nunca vi canção Sem melodia e nem carimbó Sem requebrado Nunca vi canção Sem melodia e nem carimbó Sem requebrado Quebra, quebra a noite inteira morena Segura a cintura que eu vou Mal me quebra e me quer toda morena Dança carimbó meu amor Quebra, quebra a noite inteira morena Segura a cintura que eu vou Mal me quebra e me quer toda morena Dança carimbó meu amor Quebra, quebra a noite inteira morena Segura a cintura que eu vou Mal me quebra e me quer toda morena Dança carimbó meu amor Quebra, quebra a noite inteira morena Segura a cintura que eu vou Mal me quebra e me quer toda morena Dança carimbó meu amor Esse amor perfeito no carimbó Legenda por Sônia Ruberti